Olá, meus amores, vamos agora a nossa aula de história, certo? Passando aqui para a nossa atividade da aula passada, livro, página 189 a 192. Eu peguei aqui da 191 porque ela vai estar falando diretamente do assunto que vai estar na 192, que é a questão da criação do jardim botânico. Aqui nós temos da 192, qual é a função do jardim botânico? Então, aqui nós estamos falando sobre a criação. Então, você pode ter colocado aqui como função para o jardim botânico. Além do que estava citado lá, que era a questão do passeio, você coloca preservar espécies exóticas de plantas e passeio. E também ele é muito utilizado, é muito bom para passeio. Para o passeio, certo? Pode ser em família, em... vou botar só passeio. Questão 2. O que você considera importante ter em um jardim botânico? Aqui você vai colocar, né? Contanto que esteja relacionado a plantas. Por que será que Dom João mandou construir um jardim botânico no Rio de Janeiro? O que é que Dom João queria com tudo isso? Ele queria modernizar a cidade. Modernizar a cidade. Então, ele mandou construir diversos monumentos que trouxessem essa modernização. Daí nós passamos para hoje, que a de hoje é da 192 até a 195. Então, a mudança de hábitos no Brasil. Então, eu tenho a pergunta. Você acha que os colonos gostaram de ver o Rio de Janeiro transformado em uma capital metropolitana? Por que será que a coroa portuguesa não fez essas benfeitorias nas cidades antes da corte vir morar no Rio de Janeiro? Então, aqui o ideal era que essas benfeitorias, elas tivessem sido implantadas mesmo antes da corte vir, né? Da família real vir morar aqui no Rio de Janeiro. Então, eles só estavam mesmo fazendo isso porque eles queriam, como foi dito na questão passada, é uma modernização. Pessoas que moravam em uma grande cidade, de repente, vir para cá sem conforto nenhum. Então, antes da chegada da corte portuguesa, os colonos luso-brasileiros, que são os descendentes de portugueses nascidos no Brasil, ou descendentes de brasileiros nascidos em Portugal. Eles participavam de festas religiosas ou passeavam a cavalo. A maioria deles não tinha o hábito de ir ao teatro, não existiam bibliotecas para emprestar livros. Os colonos não consideravam as cidades lugares de passeio. Para eles, as cidades serviam apenas para ir ao mercado, comprar e vender ferramentas e alimentos. Além de abrigarem os palácios dos bispos e dos governadores da colônia. Então, quando a corte chegou e mandou construir teatros e promoveu festas e bailes, a maioria dos brasileiros ficou fascinada, mas, ao mesmo tempo, se sentiu amedrontada. Aí, aqui nós temos a sessão mão na massa, que pede para você desenhar ou colar no seu caderno. Se você chegasse a uma cidade sem estrutura, como era o Rio de Janeiro, quais seriam as primeiras mudanças que você faria. Falando aqui sobre a questão das roupas. Como podemos observar, a vinda da família real trouxe muitas mudanças. Ocorreram mudanças na tecnologia, na política e uma dessas mudanças, lógico, foi nas roupas. Essa pintura, feita por um pintor francês, ela retrata dois homens vestidos de forma elegante. Esse homem da esquerda usando os trajes de corte e o homem da direita está usando roupas para uma festa de igreja. Então, você percebe que as roupas são extremamente elegantes. A roupa das imagens são parecidas com a que você usa atualmente? Será que nós aguentaríamos esse monte de roupa aqui? No calor que nós vivemos, a gente sabe que tudo vem evoluindo. E as nossas roupas, infelizmente para alguns, têm cada vez diminuído mais. Em algumas mulheres, quase que sumiu. Mas vamos deixar isso com cada um. Então, aqui tem o trem da história que eu vou propor que vocês leiam. Façam a leitura, realizem a leitura. E aqui na 194, a gente continua, né? O Rio de Janeiro, uma cidade afro-brasileira. Então, quando a gente fala nos afro-brasileiros, vocês já sabem, estudamos bastante sobre a questão dos africanos e dos seus descendentes. Então, assim como os brasileiros se impressionaram com a comitiva, com a quantidade de pessoas que chegou aqui ao Brasil, juntamente com a família real, também os membros, eles se assombraram com a colônia. Principalmente com uma característica, a quantidade de africanos e seus descendentes em todas as atividades urbanas e rurais. Eles se impressionaram porque o número de negros no Brasil era muito maior do que em Portugal. Então, vocês sabem que para o Brasil ser colonizado, para começar a funcionar, foi trazida para cá uma quantidade imensa de negros para serem escravos. Uma quantidade muito menor do que a já existente lá em Portugal, porque lá já era uma cidade desenvolvida, já era uma cidade que já estava com seus caminhos trilhados. Então, podemos verificar por meio do censo que a maior parte da população brasileira nos anos de 1800 era de descendentes de africanos. Você sabe o que é censo? Eu já ensinei para vocês, né? No IBGE, já sabem o que significa a sigla IBGE. E aqui nós temos um gráfico, né? Que teve como base esse censo. Então, a população brasileira aproximada no ano de 1872. Aí vocês também já sabem realizar a leitura, né? Aqui nós temos a legenda, o que cada uma dessas cores quer dizer e a quantidade. Na 195, está falando aqui a sessão mão na massa, que eu vou pedir para vocês realizarem e mandarem essa atividade aqui para a professora. Então, vamos só fixar aqui o que é que está sendo pedido. Atualmente, mais de 200 anos após a vinda da família real portuguesa, a maior parte da população brasileira se considera negra. E isso mostra o quão grande é a presença dos africanos e seus descendentes ainda. Já estudando sobre a escravidão. E aqui, o que é que vai querer? Até você vai até a página 37 do seu material de apoio, vai produzir um folder. O que é um folder? É como se você fosse produzir um pequeno cartaz anti-escravidão para os brasileiros de 1800. Então, você vai imaginar que você voltou ao tempo, até os anos de 1800, e vai fazer, vai criar esse folder, esse mini cartaz, não se assombrem com esse nome, sobre a anti-escravidão. Quais seriam os conselhos ou o que você diria? Se você não sabe criar um folder, você coloca lá no Google. Criação de folder. Você vai ter uma ideia e com certeza você vai conseguir produzir. Passando agora para a nossa ficha de atividades, da aula passada, 117 a 120. Então, vamos lá. A seguir, temos imagens de alguns pontos turísticos. Bosque no Jardim Botânico, fachada do prédio da Biblioteca Nacional, o bondinho do Morro do Pão de Açúcar e a vista da estátua do Cristo Redentor. Dois dos pontos turísticos das imagens foram criados durante o período joanino. Quais são eles? Então, você deve escrever o Jardim Botânico e a Biblioteca Nacional. Então, você deve ter escrito esse, o Jardim Botânico e a Biblioteca Nacional. Bem, por que Dom João mandou criar esses lugares? O que é que ele queria? Ele queria que as pessoas, os seus amigos, os seus cortesãos pudessem passear e estudar como se estivessem em uma capital europeia. Então, ele mandou construir para que as pessoas pudessem passear e estudar e se sentissem em uma capital europeia. C. Com a ajuda de um adulto, pesquise a data de inauguração dos outros dois pontos turísticos. Então, vamos lá. O bondinho do Pão de Açúcar foi inaugurado em 27 de outubro de 1912. 27 de outubro de 1912. Esse aqui foi o bondinho. E o outro que nós temos lá, a estátua do Cristo Redentor. 12 de outubro de 1931. E 1. A estátua do Cristo Redentor. Então, se isso aqui vocês tiverem colocado no Google, fácil, fácil, vocês terão encontrado essas respostas. Deixa eu apagar aqui para que a gente possa passar para a próxima. 2. Marque com um X as mudanças realizadas por Dom João na cidade do Rio de Janeiro. Você deve ter marcado aqui a primeira. Instalação de fábricas. Essa aqui você deve ter marcado. Criação do primeiro jornal impresso no Brasil. Abolição da escravidão. Não. Inauguração de vários teatros. Sim. Construção de navios de guerra. Não. Por que Dom João não fez todas essas mudanças na cidade do Rio de Janeiro antes de vir para o Brasil? Essa resposta é pessoal. Contanto que você tenha ressaltado a questão de, de fato, eles não estarem muito interessados na evolução do Brasil. Eles estavam mais preocupados em explorar do que fazer com que a colônia se desenvolvesse. E na 10. Você acha que essas mudanças beneficiaram o Brasil inteiro ou a sua cidade do Rio de Janeiro? Aí a resposta é pessoal. Partindo agora para 119. Tínhamos uma imagem para que você respondesse. Na imagem são retratadas mais pessoas negras ou mais pessoas brancas? Aqui você deve colocar que são mais negros, né? Temos mais negros. O que o grupo de seis pessoas da imagem está fazendo? Está trabalhando, carregando cestos na cabeça. Então, o grupo de seis pessoas, o que eles estão fazendo? Estão trabalhando, carregando cestos na cabeça. Vamos a 120. Responda as questões com base na observação da gravura. Nós temos aqui a imagem. Todas as pessoas brancas da gravura estão usando uma peça do vestuário que nenhuma dessas daqui está usando. Que peça é essa? Até eu falei na aula passada. Os sapatos. As negras estão descalças. B. Como podemos ver na imagem que os negros representados são pessoas escravizadas? Então, aqui você pode ter tirado algumas conclusões. Dentre elas, né? O fato de essa mulher negra carregar a criança branca no colo. Provavelmente filha de uma dessas. Então, você pode ter ressaltado isso aí. O homem que leva uma sombrinha para as senhoras. Então, ele aqui vai estar carregando uma sombrinha. Você pode ter colocado isso também. E a criança que leva o animal de estimação da família. Então, você pode ter colocado uma dessas ou as três. E o que você vai fazer hoje? 121 e 122. Você vai observar a imagem para que possa responder. E na 122 você vai concluir. E aqui vai fazer, nesse espaço, representar uma das atividades através de desenhos. Que era os trabalhos dos escravos. Ok? Então, a gente chega aqui ao final da nossa aula. Lembrando que a atividade da página 195 da criação do folder. Você vai criar esse folder. Vai enviar a foto para a professora. Você vai até o seu material de apoio. Vai criar o folder. Vai enviar a foto para a professora. E lembrando que essa atividade, ela conta ponto para a nota. Então, sigam as datas. Até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí